Eu vou te contar, eu vou te contar, eu vou te contar, eu vou te contar Eu não sei o melhor na cidade, me ensinou o nosso salvador Eu não sei o melhor na cidade, me ensinou o nosso salvador Eu não sei o melhor na cidade, me ouvi o problema e o medo de esperança e amor Eu não posso mentir, mas só é uma razão, maldia que se acharam, mas eu já deixou Eu não sei o que eu sou, mas eu não posso mentir, mas eu não posso mentir, mas eu não posso mentir Eu não sei o melhor na cidade, me ouviu, eu vou te contar, eu vou te contar Um, dois, i-é-tse! Um, dois, andã! Um e e e! Uooooonn! Ei! Eu conheço você, porque querendo se lhe dar o favor enquanto chão do Sandra Boarding… Esse é o brindão, caçudo a brindão… Porque tem início? Eu sei! Eu tenho cacelo mesmo… Eu demigMark we що… Elena,idi és seu sonor!? Eu ia me eu hiti-ta… Maqui a me лина, A piñirilis er Este ventrads Red car spéulante Yes. Uma peak… Eu tenho igual eu tenho a minha voz Não vou resistir nem deixar mais eu A minha gente não tem que res manger A minha vida e a nossa sozinha Esquirem de um local, deoutro e do prazo Rapaz quem é o povo em mim Eu vou aceitar essa verdade Viens só nem minha palavra Eu vou aceitar essa verdade Que tira a luz e canta os corações Tanto igual a espalhante de amor Não sou eu quem liso aqui dentro dessa roupa Mas é escura a luz e canta o suco Comer as noces e louco queimada Com o chocolate, com o vento com o ar Sabor da verdade Eu vou te contar Eu vou te contar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou 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 Vou